Oi, FUASADA! Tudo bom com vocês? Gente, vocês não imaginam o que eu tô indo fazer. Tô indo feder ego agora, lá na cidade de Carlópolis, no Paraná. Vocês sabem que eu moro pertinho do Paraná, né? Da minha cidade até Carlópolis, dá mais ou menos uma... Uma hora, mais ou menos uma hora e pouquinho, se der. Tô indo lá, vou passar da cidade do Éder, que fica em Itaguaí. O Éder é o meu amigo, a Fátima Bernardes, né? Vou passar lá pra ir comigo. Vamos ficar no hotel finíssimo, só pra poder gravar vídeo pra vocês. E a festa fica bem numa ilha, Fubá do Céu. Vou me sentir de volta na Lagoa Azul, né, querida? Só que em vez de ser a Brook Shields, é uma piranha que escapou da lagoa. Não é baixa, mulher. Ai, gente, tô indo lá. Eu não sei se vocês estão gostando dessa série de vídeo de vlog, mas eu tô fazendo pra poder estar esparecendo a cabeça. E é muito importante que vocês compartilhem, que vocês comentem, pra dar bastante engajamento, Fubá. Porque custa caro, viu, querida? E dessa vez, eu tô levando uma pessoa. Então, eu preciso que vocês ajudem. E faça pular pra cima, compartilha os vídeos, faça bastante gente assistir. Tem que dar bastante visualização acima da média, Fubá, pra poder pagar a viagem. Vou passar ali no negócio que cobra pra passar, como que fala? Aquela baia que cobra pra turma passar? Como que fala o nome? Pedágio. Vou ter que passar no bendito do pedágio ali. Então vai, Fubá, vai. Eu preciso da ajuda de vocês pra fazer esses vídeos. Dá bastante visualização, que é pra poder ajudar, né? Vai ter uma festa de rodeio lá. Tô me sentindo a primeira dama do rodeio. Da época que a Tercea Gonçalves tinha cintura, né, querida? Vou mostrar tudo pra vocês lá. Eu vou ficar hoje, vou ficar amanhã e volto embora no outro dia. Acho que é dois dias, né, que eu vou ficar lá. E vou tentar gravar o máximo possível de coisa pra vocês, pra vocês não perder nenhum tintim, que eu sei que vocês são tudo uma corveteira. Então, mas antes de ir pra festa e tal, Fubá, eu preciso urgentemente que vocês se inscrevam. Se inscreva, não faça feiura pra mim, não seja coração peludo. Tô indo praticamente obrigado no rodeio. Então vocês se inscrevam, que eu não queria ir, eu acho. Quem já tá inscrito, aperte o sininho pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Aí, caí na câmera. Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o joinha também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, Fubá! Fubá, 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 Fubá! Fubá, Fubá, Fubá! Fubá, Fubá! vai levar na porta da casa do 6. Se mora na Bahia, não tem problema, ela se vira. Falei pra ela pegar uma sacolinha pra pôr, como que eu vou deixar no carro vai vazar tudo o meu licor, finíssimo. Diz que queria que eu experimente um golo, diz que... Ai, não aguento essa pessoa. Ai, eu falei pra ela assim, eu não posso experimentar, se a polícia me para no meio de caminho, ela falou, não para. E se parar? Eu sou a pessoa que a polícia pode não estar no meio da estrada. Se eu inventar de beber, a polícia pode não estar na estrada, ela vai na cabeça dizendo, ai, vontade na estrada um pouquinho para a gente. Daí para eu. Agora se parar a Renata, uma mulher bonita dessa, a polícia deixa passar, é só dar uma chacoalhada assim que a polícia deixa passar. Vai eu se chacoalhar pra ver o que a polícia pensa? Parece que eu tô com problema, leva pro manicômio. Comprei meu licor finíssimo, gente. Compre do que vocês sabem, nem que vocês caem de build. Agora eu tô esperando o Eder sair ali, é já que ele sai. Já começou a sair a gente, a turma da fábrica, ó. Ele trabalha nessa fábrica aqui, ó. Daqui a pouco ele sai, diz que vai sair de mala e cuia. Vamos esperar, é já que ele vem aqui. Olha aqui, gente, minha amiga Fátima Bernardes, linda, fina, europeia. Não tem pelo na perna e não deve pra ninguém, querida. Rapadíssima. Dizem nessa. Acabei de comprar um licor da Renata Pacheco. Ele estudou com nós também, que era a Renata Pacheco, mas o Eder também estudava. Aí minha carta tá caindo, meu Deus do céu. Já mostra a Pacuera no meio da Ataguaí. Que deslegante. O Eder vai com nós lá também, vai fazer pular pra cima, gente do céu. Morda de canseira, mas eu vou. Aí a gente chega uma idade, querida, que trabalha até aí sim que você pode esmaiar. Olha o tamanho da mala. Quem vê pensa que tá indo pra Aparecida do Norte. Ela já enfiou o caixão dele ali no meio, colocado de um jeito que não cai o meu licor ali. E olha o licor que eu comprei da Renata. Tamo indo, gente do céu, vamo que vamo. E eu só tô indo porque ele falou que é 5 estrelas. É. Porque não é, bicha? Eu falei que a estrela tinha 5 pontos, eu não falei com a tela. Eu não acredito que você tá levando no refugio. Eu não acredito. Bicha, ai, pelo amor de Deus, né? Não taca Deus no meio. Não tem que tacar Deus no meio sim, que eu tô sentindo na sua aura que você tá pesado. Eu acho, na verdade, que se for refugio, pra você pagar seus pecados. Você tá muito pequena demais. Você tá precisando. Ah, então vamo então. Porque hoje eu não sou município pra ter limite. Quem ter limite é cartão, é município, né, querida? E eu sou sem fronteiras. Ai, desculpa aí, Tim. Ai, gente, você é o vamo que vamo. Aqui é a curva. A famosa curva. O que que tem na curva? O que que é a curva? Casa de saliência. Profissional do sexo. Ai, vai virar a curva. Saiu, por favor, não. Olha, quase saímos da pista aqui por causa de casa de saliência. Não pode falar mal dos outros. Onde eu vou levar vocês dentro de uma casa de saliência e ver como é. Pra vocês, o lugar que o marido do sexo se enfia. Imaginem. Vamo lá na curva. Pensa que alguma coisa vai vir a casa de saliência. Ai. Mas ali que vai ser o anjo da perdição. O anjo. Já foi ali, é? Eu já fui, já. Já foi deixar um casal de carrapato ali, né, querida? Por isso que eu vou trazer a minha amiga Fátima. Conta e preis, Heder. Por que que a turma chama-se de Fátima? Conta a história. Porque tem bastante gente que pergunta. Fubá, por que que é Fátima? É uma história antiga, né? Não que esteja antiga, né? De muito tempo atrás. Da época que o perfume famoso era o charisma. É uma época que a gente morava em Sorocaba. Eu adorava usar um lápis preto no olho. E aí eu usava e a Fátima fazia um programa no Jornal Nacional. E um amigo nosso lá me apelitou e ficou. Ela tem o cabelo curto na época, né? É. E sumiu, ninguém falava nada. E o bonito do Fubá que ressuscitou. É, meu amigo chegou na sala e falou assim, nossa, a Fátima Bernardes tá aqui. E daí pegou a Fátima Bernardes, é por causa disso. E aí o meu amigo ressuscitou isso de novo. Minha amiga Fátima. Ai, tamo chegando aqui já. Acabemos de chegar, gente. Aqui em Carlópolis. Já tô me sentindo uma Carlopolense. Nem sei se é assim que fala. Esqueci o nome da mulher agora. Vamos ficar naquele hotel ali. Tá vendo aquele azulzinho? Tem um monte de gente empoleirada ali. É bem ali. Esqueci o nome da mulher, gente do céu. Para a casa dos outros aí. Esqueci o nome. Falou, olhe. Você lembra o código? Tem um código pra entrar ali, já esqueci. Ai, tô super feliz aqui. Cês nem imaginam. O sorriso já tá mostrando os pisos. A sorte que nós conseguimos um lugar bem no centro. O Ederson fosse um caixão ali, menino do céu. Vou preparar uma semana. A gente nunca sabe o modelo que a gente vai ter que usar. Gente, cabemos de chegar aqui, ó. Pense que quarto gostoso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora primeiro. Pra lá, parece o Titanic, né? Daí pra cá, ó. Cheio de quarto. Essa menina que tá hospedada aqui. Ela tá trabalhando no serviço de quarto. Ela é a camareira. Mas olha que belezinha que tá aqui, ó. Deixou tudo arrumadinho pra nós. Só tinha cama de casal. Vai ter que eu e o Ederson se virar pra dormir aqui. Mas o importante é nós estarmos aqui. É verdade. Tem frigo bar. Falei pro Ederson, vamos ter que ir no mercado comprar as coisas. Porque se pegar uma coisa do frigo bar aí, uma Coca-Cola daqui, querida. Tá passando já. De vontade de beber a cerveja, né? É verdade. Tá vertendo a boca. É só o nome do arcarcão, não lembra isso aqui. Daí tem o banheiro que eu fiz certinho. Olha lá. Olha aí que benção, Heder do céu. Tudo limpinho, certinho. Uma belezinha. Eu tava achando que ia ser um... Adorei aqui. Já tô me sentindo super em casa. A Isadora Regina. Já tamo indo lá no mercado comprar as coisas. Porque já viu, né? Pegou do frigo bar, já foi a alma da gente. Aí adorei ali o hotel. Por isso que não presta a gente julgar, né? Falei assim, ai meu Deus, vou chegar, eu não vou me sentir bem. Na hora que eu pôs o pé ali, já me senti em casa. Quase sentei na mesa da mulher já. Precisa eu comprar um negocinho de colocar atrás do celular aqui, gente. Já tô entrando na loja aqui. Vamos ver se tem. Tudo bem? Você tem aquele negocinho de colocar atrás do celular? Aquela bolinha? Não tá caro não, né? Quando tá. Vejam pra mim se for 10, eu quero. Vou pegar esse daqui pra cortar o celular, que não tem com o que gravar. Aí pelo menos já dá pra segurar. Agora sim, gente. Agora eu coloquei o negocinho aí atrás. Vamos que vamos. Vamos lá no mercado dobrar as coisas agora. Meio que ele salsicha. Dois gomos de linguiça. Calabresa paia. Aqueles paia ou paia? Tudo fala aquelas calabresas? Preta? Aquelas linguiças pretas que os cachorros comem, depois do outro dia fica prástico pendurado na bunda. Estou falando de comida, essa fome que eu tô, né? Eu trabalhei até 5 horas da tarde, tô azul. Ai, gente, eu tô me sentindo aqui super bem no Paraná. Nós estamos me sentindo a minha simpatia e a segunda princesa. A gente tem que tá bem, porque a noite vai ser longa. É, então eu vou aproveitar pegar o energético pra dar uma ripada. Eu quero sair com a cabeça tralando hoje. Vocês aguardem. Que hoje vai ser o show, querida, das irmãs Galvão. Acabei de achar um bar do jeito que eu gosto aqui, gente. É um açougue, né? É um açougue? Ai, gente, mas é do jeito... É um açougue, é caro de um bar. É um açougue. Imagina a carne, né? Mas ali tem, ó. Ó o bar, do jeito que eu gosto, bem na esquina. Com o beldo quase caindo ali, mas é ali. Ai, gente do céu. Hoje vai ter. Tão me entrando no mercado aqui, gente. Ai, aqui tem aquele refrigerante Fizz. Que parece a propaganda que eu nunca vi na minha cidade. Gente, eu vou ter que pegar um refrigerante desse pra experimentar. Na minha cidade não tem. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é de limão siciliano. Vou ver se é gostoso. Já pensa no que dá pra comer, Eder. O açúcar aqui, gente, ó. Tá 15h49. É bom que se o seu marido estiver dando muito trabalho, você dá bastante açúcar pra ele, que o diabetes sobe aí, ó. Você já fica viúva, já ganha herança. Beijo, beijo. Olha o fogão rosa, gente do céu. O fogão da Barbie, querida. Eu não sei, eu quero subir. Olha, imagine, nós com o fogão da Barbie. Põe fritar uma linguiça da Barbie, um bife da Barbie, um ovo da Barbie. Nós temos no Paraná, mas o feijão é carioca, querida. Isso aqui é rosa. Olha lá. Até o feijão é rosa. É roxo, né? É roxo. É rosa. É rosa. Gente, é roxo ou é rosa essa cor? Comprei lá no mercado as coisas que precisavam, ó. Agora tem que achar pão, que não tinha pão no negócio lá. Vamos na padaria, que diz que tem uma padaria aqui. Preciso urgentemente comprar pão. Olha o bar. Você achou que era bar? Ah, e aqui que eu achei que era bar, é açúcar. Nossa, que roupa é bonito que tem ali. Eu, por mim, já sentava aqui agora, querida. Sou jornal, mas já ficava aqui agora. Nossa, o bar é bem de jeito que eu gosto. Aqueles homens sem dente lá dentro. Ai, que delícia. Ainda também, né? Ah, eu falo pra vocês. Gente, uma coisa vocês aprendam. É muito mais fácil colocar dente numa boca do que amor no coração. Dente a gente compra, amor não. E vamos beber que a massa desista. E vamos lá.